Amigos, hoje é uma tarefa muito difícil para qualquer um falar de eleições. Mas vejam, sem eleições o país seria uma ditadura. E nós que dependemos fundamentalmente e lutamos pelo serviço público de saúde, com muita dificuldade em nossa terra, resolvemos, depois de muito pensar, sair à luta para lutar pelos interesses da saúde pública em São Paulo. Ora, para que isso aconteça, é necessidade de que nós elejamos pelo menos um ou 12 vereadores que tenham interesse real na comunidade e na saúde. Foi por isso, então, que nós aqui, do Grupo Médio da região leste, resolvemos escolher o doutor Gilberto Natalini, também médio, também atuante na Zona Leste. Mas por que Gilberto Natalini? O Gilberto é um homem muito simples, mas foi ele, com o seu trabalho, que conseguiu que quatro novas unidades de diálise fossem inauguradas em São Paulo, há dois anos atrás, inclusive a unidade de diálise do Itaim Paulista. É também do doutor Gilberto Natalini, a lei que foi homologada agora pelo prefeito recentemente, que inclui o atendimento de todas as doenças renais nos postos de saúde, incluindo a distribuição de medicamentos. Essa lei foi homologada pelo prefeito há poucos dias, e Gilberto Natalini é, em última análise, o responsável por isso. O Gilberto é também um indivíduo que se acolhe com muita facilidade, trabalha intensamente junto às sociedades e comunidades de bairro, em especial da região do Cangaíba, lá próximo da PEM, onde todos os sábados sai voluntariamente para atender os pacientes em um ambulatório de uma igreja local. Então, eu não tenho nenhum receio de estar errando, de indicar para vocês e para todos os seus familiares, o nome do Gilberto Natalini no dia da eleição. Peço a vocês, traga o voto de cada um dos seus familiares. Gilberto é um indivíduo pobre, não tem recursos para enfrentar uma campanha tão rica como a que vocês estão assistindo nas coisas na televisão. É por isso que eu saí dos meus cuidados, dos meus afazeres, para, nesse momento, pedir encarecidamente a todos vocês que reflitam e pensem no nome do Dr. Gilberto Natalini, médico empenhado pela saúde, em particular, dos pacientes renais. Muito obrigado e contem conosco sempre para qualquer tipo de necessidade ou informação. Obrigado. 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 Obrigado.